Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como fazer um holograma de um mob no MCPE Isso mesmo galera, sério, como vocês vão fazer isso que é algo muito fera e ainda pode ser qualquer tipo de mob Tipo, pode ser um creeper, pode ser um zumbi, pode ser até uma galinha, então ó, já conta agora com o seu gostei Porque é muito importante, clica aí no like e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo novo Mas então agora pessoal, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso que é algo bem fera, né? Bom, e os itens que vocês vão precisar pra esse tutorial pra poderem fazer isso é do spawn do mob que você quer Do command block que vocês conseguem ele, digitando aí no chat Barra give, arroba, ap, espaço, command, underline, block Vão precisar do trilho elétrico, do trilho detector, do carrinho de minas Vai precisar da escada de quartzo, aqui da lanterna do mar e também de uma laje de quartzo que eu esqueci de pegar aqui, né? Mas beleza Bom, e o que vocês vão fazer agora? Primeira coisa que vocês vão fazer é estar cavando aqui ó, 4 e 2 de profundidade, né? Vocês vão cavar 4 blocos e 2 aqui de profundidade Depois disso que vocês vão fazer, vocês vão colocar o trilho elétrico em cada uma das pontas Então ó, vamos colocar um aqui, outro aqui nessa ponta Depois disso vocês vão colocar trilho detector no meio e vai ficar desse jeito aqui, né? Vai ficar desse jeito Depois disso que vocês vão fazer, vocês vão pegar o command block e colocar do lado do trilho detector Então ó, vamos fazer isso agora, aqui nessa parte E beleza, agora vocês vão deixar isso aqui parado Porque vocês vão começar a construir onde vai ficar o seu holograma Bom, o meu vai ficar basicamente, acho que aqui já tá bom, né? Não, pera aí, eu vou chegar um pouco mais pro lado Beleza, vou construir aqui ó Daí a gente vai fazer o que? Vai fazendo uma mini decoração Vocês podem fazer do jeito que você achar melhor Mas beleza, vou fazer essa aqui Beleza, vamos colocar agora a laje aqui E depois disso vamos colocar a lanterna do mar nessa parte Daí vocês vão ficar agora em cima da lanterna do mar E o que vocês vão fazer? Vão chegar no chat e digitar Barra, spawn point Daí vocês vão dar aqui um spawn point Daí vai aparecer a sua coordenada A minha coordenada basicamente é 815, 70, menos 95 Daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa coordenada no command block Só que antes eu vou explicar um pouco pra vocês Bom, pra vocês conseguirem fazer o holograma melhor, assim tudo mais, pessoal Vocês vão precisar colocar antes TP, arroba E É abre conchetes, né? Tipo igual a chicken Que é o mob que eu vou colocar, né? Que é a galinha Vocês podem colocar aí o nome do mob Se for um zumbi, você escreve zumbi Se for um esqueleto, você escreve esqueleto em inglês E assim que funciona, né? Depois disso vocês vão fechar as conchetes Daí vocês vão dar um espaço E vão colocar a sua coordenada Que no meu caso é 815, 70, menos 95 No de vocês vai ser diferente Então vocês coloquem a sua coordenada E a gente já pode finalizar esse command block E a gente já vai pro outro Daí o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui de novo TP, espaço, arroba E Tal, essa coisa E a gente vai colocar o primeiro número da nossa coordenada Que já no meu caso é 815 Então ó, deixa eu colocar aqui certinho 815 E corrigir aqui o que eu tinha colocado no início, né? Daí beleza Já no segundo número a gente não vai colocar O que a gente salvou, pessoal A gente vai colocar 200 Ou 256 Então ó, vou colocar 256 Beleza E vamos dar um espaço E agora colocar, né? O último número que está faltando Daí esse vocês vão colocar Normal Que no meu caso É menos 95 Então ó, vamos colocar aqui Beleza E agora, pessoal Quando eu colocar um carrinho, né? A gente vai ter que colocar o carrinho Pra poder acionar, né? Vamos deixar ele andando aqui E agora Quando eu spawnar uma galinha Olha o que acontece Já spawnou uma Sem eu querer E olha o que acontece, pessoal Basicamente fica aparecendo E sumindo aqui A galinha Como se fosse Um holograma Olha como isso aqui É fera, pessoal Na moral, curti Pra caramba Eu falo a verdade pra vocês, né? Tem hora que pode dar um bugzinho Assim e tudo mais Mas mesmo assim É muito fera E eu vou até mostrar pra vocês Que funciona com qualquer mob Trocando aqui De galinha para creeper Então ó, deixa eu pegar aqui Escrever Creeper Beleza, vamos lá, né? E agora modificar ali também No outro Então ó, deixa eu pegar Eita, preu lá Agora vai ferrar demais Ó, pera aí Deixa eu colocar agora aqui também Creeper, beleza Deixa eu pegar e escrever agora Creeper No lugar de galinha Vamos lá Creeper E agora Se eu finalizar Olha o que vai acontecer, pessoal Como tem dois Creepers Vai ficar aparecendo Dois hologramas Só que agora Vai ficar Desse jeito Funcionando, pessoal Então ó, deixa eu pegar agora O spawn De um Creeper Colocar ele aqui E olha O que vai tá acontecendo, pessoal Vai ficar basicamente Ele aparecendo E subindo então É algo Bem fera E funciona como holograma, né? Fica bem bacana aí Pro seu mundo Mas bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De como fazer um holograma De qualquer mob No MCPE Então, se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até Mais PEACE Tchau